Boa noite pessoal, boa noite seguidoras da Rede Pedagógica, boa noite seguidores da Rede Pedagógica, estamos de volta para mais uma live do curso ABNCC das Brincadeiras, com a professora mestre Ana Tati. Nós estamos aqui hoje transmitindo de contagem em Minas Gerais, aqui que fica na divisa de Belo Horizonte. Olha que legal, se você atravessar essa rua aqui embaixo, você já está em Belo Horizonte, né? Então é bem legal lá atrás, vocês vão ver, está vendo a Serra do Curral, estamos aqui então na sede da Rede Pedagógica em contagem, nós que geralmente transmitimos de Brasília, Distrito Federal. Boa noite Ana. Boa noite Edvaldo, estamos aí, vamos prosseguir a nossa live que está muito bacana. Agora Ana, olha só que legal, sua imagem está excelente, está muito legal, vamos que vamos. Olha, tem um montão de gente entrando aí, a Nazaré, de Bragança do Pará. Olha só, pessoal, o pessoal que foi entrando vai dizendo de onde que está. Olha o Léo da Argentina, só a Argentina presente. Nossa! Que legal, a Carmen, Edilene, é muita gente, viu? Ah, que bom. A Elika já deu, já nos deu um check aí também, está tudo certinho. Nazaré. Olha só, quem mais? Gente, a Fabiana, Selma, tem a Alcântara da Bahia, a Cláudia da Bahia também, essa Bahia que é uma terra maravilhosa. Aí, ó, todo mundo está aprovando aqui, agora está ótimo, né? Legal, Edilene do Piauí. Muito bem, Ana. Ei, Piauí! Maranhão. Ana, eu vou falar aqui então, você manda um abraço pra galerinha, tá joia? Olha, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Maranhão, que eu já fui tanto pra lá, pra dar oficina. Pessoal lá de Vitória do Mearim. E o pessoal lá do Pará, de Curionópolis, de Eldorado Luz Carajás, que eu também já fui pra lá dar aula. Olha, tem gente de Dourados aqui, viu, Ana? São Mateus, Gama, Distrito Federal. Ai, que bom, né? Olha, é o Brasil todo aqui, é o mundo todo, né? Porque tem gente de fora também. Olha só, tem a Gema de Manaus, né? Tem Daniel de Goiás, tem a Mirela de Bauru. Tem um pessoal da Pérsia, né? Do Irã, que frequenta muito aqui a rede pedagógica, né? Olha! Taquarituba, ali é daí de São Paulo, hein, Ana? É, deve ser daqui do interior. Pessoal do Bauru, do sul do Pará, a Carmen Silvia, do sul do Pará, legal. Então, Ana, olha só, eu realmente estou muito interessado nessa sua aula. Eu sei que tem duas brincadeiras, não é, Ana? Quais são essas duas brincadeiras que tem na aula, que será liberada daqui a pouco na plataforma da rede pedagógica EAD, que é www.rped.com.br. Antes de você responder, Ana, deixa eu aqui situar todo mundo, porque eu sei que tem muita gente, né, que chegou aqui agora, que não está sabendo da programação. Gente, olha, nós estamos aqui, tá, com aula grátis do curso a BNCC das brincadeiras. Essa aula grátis tem duas lives, nós já fizemos a primeira, esta é a segunda, e na sequência nós vamos liberar uma aula, uma videoaula na plataforma www.rpad.com.br. Você não precisa se inscrever agora, você pode esperar o fim da live para ir lá e se inscrever para você ter acesso a todos os conteúdos, as videoaulas, ao material escrito, ao programa do curso e tudo mais. E vejam, então são quatro aulas gratuitas para você, você pode fazer só colocando lá o seu nome, a sua senha, tá, faz um login e uma senha, você entra na plataforma e acessa o curso, tá, com quatro aulas. Se você quiser seguir, fazer o curso completo, que tem 60 horas, mais de 80 brincadeiras e muito conteúdo, né, bem bacana, você pode fazer pagando quatro parcelas de 50 reais e você ainda ganha uma camisa da Rede Pedagógica, com uma camisa dessa daqui, ó, da Rede Pedagógica, igual a que a Ana está usando ali, igual a que eu estou usando. E esse curso é baseado num livro bem bacana que a Ana vai mostrar agora, que são, olha só, brincadeiras para tirar o bumbum da carteira. Esse livro que a Ana escreveu em parceria, não é, Ana? É, em parceria com a Patrícia Penido, a minha amiga mais antiga que eu tenho da adolescência, dos 15 anos de idade. Olha só, então. Aqui tem, é bacana, né? Aqui tem brincadeiras do Brasil, brincadeiras que se brincam fora do Brasil, como eu já falei, são muitas, muitas surpresas. Eu acho que o mais interessante de tudo é que são brincadeiras, a maioria, inéditas, né? Brincadeiras muito, pouco conhecidas, né? As mais óbvias, não está aqui porque não precisa, né? Então, não estão, né? Mas é isso aqui. Vem com uma ilustração linda, feita pela Luísa Salles, e com QR Code para você ouvir algumas canções faladas em línguas estrangeiras. É muito bacana, né? A Eliane Luzia, Ana, disse, eu quero esse livro. A Maria também, olha, eu quero comprar como comprar. Gente, olha só, esse livro você encontra nas melhores livrarias. E você encontra também na livraria da Rede Pedagógica, que fica em loja.redepedagógica.com.br. Olha só, alguém falou aqui, a Janaína, olha, já comprei todos. Fez muito bem, ótimo investimento, hein? Todo mundo quer comprar aqui, a Tatiana. Todo mundo quer comprar. Olha, gente, olha o seguinte, calma. Tem para todo mundo, olha só. Vocês vão lá em loja.redepedagógica.com.br. Você pode comprar esse livro. Olha só, olha que dica legal. Se você fizer o curso, adquirir o curso por quatro parcelas de 50 reais, você ganha a camisa, olha só, e pode aproveitar o frete da camisa para receber também os seus livros. Está certo? Então, os livros estão lá na loja Rede Pedagógica. loja.redepedagógica.com.br. Vocês estão perguntando quanto, gente? É bem baratinho. Não vou lembrar aqui de cabeça o preço do livro, mas é bem baratinho. Olha que legal. Esse livro tem QR Code para você acessar conteúdos, né? Na internet. Como é que funciona o QR Code, Ana? Bem, o QR Code é só aproximar aqui do livro, né? A câmera do celular, né? Aqui, por exemplo, olha, está vendo? São as brincadeiras estrangeiras. Você aproxima e você ouve a brincadeira na língua, né? A gente tem brincadeiras gravadas em hebraico, brincadeiras em inglês, em francês. Em espanhol. Várias, várias, né? Faladas na língua. Então, é muito bacana. E esses aqui que estão na loja também, que eu vou aproveitar e vou falar deles, né? Que é uma coleção. A gente estava falando desse aqui, que é Festas e Danças Brasileiras, que é muito inspirador para as festas juninas. Como eu estava falando aqui, né? Com o Edvaldo, com o pessoal todo. São brincadeiras regionais do Brasil inteiro, né? Forrós, Folias de Reis, Congadas. Ixi, tem muita coisa bonita aqui, né? E depois tem esses outros quatro livros, né? Esses outros três. Todos fazem parte da mesma coleção. Eles também, atualmente, eles têm CD e têm o DVD. Então, a metade das brincadeiras estão contempladas no DVD, que é lindo, e no CD também, as outras, a outra metade, né? Hoje mesmo eu vou ensinar uma brincadeira que está aqui. Eu quero dizer que eu fiz essa coleção com a Maristela Loureiro, que também é uma grande amiga, musicista, né? E uma grande pesquisadora também da canção da tradição brasileira. Legal. Estão perguntando sobre o preço do livro. Pessoal, é o seguinte, olha. O livro, na loja Redes Pedagógicas, está o menor preço. Se você encontrar um preço menor, você manda um direct para a gente, que nós vamos cobrir o preço, tá? Então, o livro está com o menor preço na loja Redes Pedagógicas, que fica em loja.redepedagógica.com.br, tá joia? Vai ser bem legal e você recebe bem rapidinho. A gente manda no dia seguinte ao dia da sua compra e chega bem rápido. Ana, então, nós já conversamos na primeira live, sobre os temas dessa aula. Eu gostaria já de entrar com você na parte mais prática, Ana. Você trouxe duas brincadeiras para essa aula, né? Eu gostaria que você falasse dessas brincadeiras que vão estar na aula. E eu sei que também você vai fazer brincadeiras hoje, não vai, Ana? Vou sim, vou fazer uma brincadeira hoje. O tema da aula são brincadeiras acumulativas e repetitivas, né? Então, eu faço uma distinção entre as brincadeiras que são chamadas de acumulativas ou cumulativas, tá? Dá na mesma, e brincadeiras repetitivas. Porque às vezes a gente confunde, né? Então, é um dado, né? Um dado a mais. As brincadeiras acumulativas, como o próprio nome diz, elas acumulam elementos do texto, né? Então, nós vamos fazer aqui uma, que é no Natal eu ganhei, que a gente vai ter que sempre lembrar da palavra que foi dita antes e a gente vai acrescentando novas palavras, né? Então, precisa de um exercício da memória muito bacana. A outra que a gente vai fazer, que se chama Um Pato na Lagoa Faz Tibum, que é muito bacana, tá aqui, né? Na aula. Ela é uma brincadeira repetitiva, porque ela não acumula elementos do texto, no entanto, ela tem uma estrutura que se repete. Por exemplo, aquela brincadeira, que talvez muitas pessoas conheçam. A árvore na montanha, olê, ia, ó. A árvore na montanha, olê, ia, ó. Essa árvore tem um galho, ai que galho, belo galho, ai, 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 que amor de galho, galho na árvore. Aí repete, a árvore na montanha, olê. Aí nesse galho tinha um ramo, ai que ramo, né? No ramo tinha uma flor, depois a flor, tem um ninho, o passarinho, você vai caminhando, né? Mas você não tá acumulando palavras, você tá mantendo uma estrutura do jogo, né? É uma estrutura que se repete o tempo todo. Então, aqui também nós vamos fazer uma brincadeira ao vivo, que se chama La Bella Polenta Cosi, que ela também mantém uma estrutura, tá? Então, só pra diferenciar um pouco, eu falo um pouco disso nessa aula. Outra coisa que eu, além dessas duas brincadeiras que estão gravadas na aula, tem uma entrevista que eu coloquei, é uma entrevista minha com a Maristela, né? Que a gente faz uma entrevista com uma pessoa que trabalha com os brasileiros lá nos Estados Unidos, com a língua materna, né? Então, a gente acabou indo pra lá também pra ensinar as brincadeiras pras crianças que estão lá pra não perder a fonte, né? Não perder a língua materna. E nessa entrevista, né? Que vocês vão poder assistir, ela... Ah, não. Não é isso. Então, vocês vão poder assistir a entrevista, que é muito bacana, né? Porque fala da nossa coleção. Acho que ainda não tinha o último volume, não. Mas também, num outro texto que eu coloco, eu pus ali o link de uma brincadeira que chama Bate o Monjolo. Chama Monjolo, que é uma brincadeira maravilhosa, que é difícil eu ensinar aqui, porque precisa de um grupo, né? Então, vocês vão ganhar uma brincadeira que está lá. Então, serão três brincadeiras, ok? Ah, muito bom. A aula é muito legal. Muito bom. Esses textos estão nos textos complementares. Eu sempre coloco um texto ou dois textos complementares, né? Que não estão na aula, mas que é para ser consultado, lido, né? A gente aprofunda alguns elementos que a gente falou na aula, ok? Muito legal essa aula. É imperdível, hein, Ana? Ana, a Kátia está dizendo que está em Luxemburgo, né? Na Europa, acompanhando aqui essa aula. Que incrível isso! É incrível, né? Esse país maravilhoso do Luxemburgo, país riquíssimo, né? Então, está lá, né? A Kátia falando de lá, acompanhando essa aula de lá. E temos aqui também a Eliane, que perguntou o seguinte, ah, para que faixa etária é o livro Brincadeiras para tirar o bumbum da carteira? Olha, a gente não determina a faixa etária porque a gente acredita que a maioria das brincadeiras podem ser brincadas por crianças de 4, 5, 6, 10, 15, e aí vai, né? Não é voltado para o bebê, né? Na verdade, ele chama brincadeiras para tirar o bumbum da carteira, pensando justamente na transição entre a educação infantil, né? Que prioriza a brincadeira, que tem um lugar garantido, e a educação fundamental, muitas vezes, é um rompimento um pouco radical, né? Para a criança ficar sentada, conteúdo, né? Então, mas tem brincadeiras, por exemplo, de mão, né? A gente já fez algumas aqui, do Didino e Didieto. É para a criança de 2 anos, né? 2, 3, né? Então, vai muito do... A gente também adapta brincadeiras que seriam para os maiorzinhos, a gente adapta para os de 5 anos. Hoje mesmo, eu fiz uma postagem lá no Instagram da Ana Tati com duas versões de uma mesma brincadeira. Uma versão que é a que eu aprendi, né? Que tem que ter uma coordenação motora muito legal e uma para pequenininhos. Eu vi vários vídeos no Google, né? Dessa brincadeira, quer dizer, essa brincadeira está aqui no livro, mas, por curiosidade, eu fui ver, tinha bebê de um ano, um pouco, vendo a professora fazer, né? Porque eles gostam de ver, eles aprendem dessa forma. Então, eu fiz uma versão, assim, mais simplificada e tudo isso para dizer que não tem exatamente uma idade, mas é mais ou menos isso que eu falei, tá bom? Espero poder ter respondido. Muito bem, Ana, muito legal. Então, o pessoal está bem interessado aqui no seu livro. Já dissemos que na rede pedagógica vocês conseguem os livros pelos melhores preços e se encontrarem preço menor, com preços menores, vocês mandem um direct para a rede pedagógica que esse preço será coberto, tá joia? É só mandar o link direitinho que o preço será coberto. Ana, olha só, nós temos aqui um montão de gente participando dessa live, né, Ana? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Ana, da sua experiência como criança. Você nos disse aqui antes que você brincou muito, né, quando você era pequena. E você tinha alguma brincadeira preferida, Ana? Edivaldo, eu brinquei tanto e brinquei de tudo. É difícil te dizer. Na minha casa, eu brincava com a minha irmã, que é gêmea, das brincadeiras de faz de conta, né, de casinha, de escolinha, de venda, né, essas que todo mundo brinca. E também outras, né, mas na rua, eram essas brincadeiras de grupo, né, desde pular corte, esconde-esconde, né, essas clássicas, mas jogava taco, brincava de cinco marias, que são aquelas, aqueles paninhos com arroz, né, que pode jogar com pedrinha. A gente até já comentou. Todo dia a gente saía pra rua pra brincar, né, os pais ficavam na calçada. Então, eu brinquei sem parar. E sem parar mesmo, né, Edivaldo, porque depois, com 15 anos, com a Patrícia, né, com quem eu escrevo esse livro, a gente formou um grupo de teatro, um teatro infantil, pra levar pros lugares que não tinham acesso ao teatro. E ela é... A mãe dela é sobrinha da Maria Clara Machado, muito conhecida, né, autora do Ploufit, o Fantasminha. Então, a gente também, no grupo de teatro, o aquecimento, tudo era jogos e brincadeiras, né. E depois eu comecei a dar aula pra criança e comecei a colecionar também brincadeiras. Eu fiz muitos cursos, né, com a... Até eu falei do Adeus Sim, que é aí de Minas, com o Tadeu, Eugênio Tadeu, que é aí de Minas, com a Lídia Hortelli, que é da Bahia, e outros, né, tantos outros. Eu ia filmando, sabe, e chegava em casa, eu assistia, aprendia, no dia seguinte, já tava lá na escola, fazendo, sabe. Então, eu tenho um interesse muito grande pelas brincadeiras, e com isso, a gente foi colecionando. E pra fazer os livros, né, além desse repertório, da infância, desses cursos, a gente pesquisou bastante também, né, pra trazer outras brincadeiras de outros países, né, então, minha relação com a brincadeira, eu tenho duas filhas, agora elas estão grandes, né, minhas sobrinhas, tudo que eu aprendi, eu ensinava pra elas, né, esses jogos de grupo, uma coisa assim. Brincar faz bem pra alma. Muito bem. A Diracir, olha, tá dizendo aqui que ela brincava, né, a tarde inteira, brincava na rua. Então, pessoal, todo mundo lembrando aqui, né, das brincadeiras, a Mirella, que falava que jogava cinco marias. Então, é muita brincadeira, é muita coisa legal, e as nossas memórias de infância são repletas, né, são imbuídas de memórias, de brincadeiras, muitas amizades se construíram e se constroem, né, Ana? Nossa. No contexto da brincadeira. É. Por isso que tem que regular um pouco, né, Edivaldo, o uso do celular, o uso dos jogos eletrônicos, eu tô dizendo regular o tempo, só isso, né, não tem sentido eu falar em não deixar a criança usar essa tecnologia, que é incrível, maravilhosa, é um jogo, é inteligente também, mas medir um pouco, né, o tempo de exposição na tela, né, que nem é adequado pra criança muito pequena, e o tempo para as crianças criarem brincadeiras, criarem jogos, né, porque brincarem tanto das brincadeiras espontâneas quanto os jogos, você está em relação, né, e o fato de estar em relação, tem muita coisa sendo trabalhada aí, né, a socialização, o respeito, né, enfim, né, aceitar o outro, tem várias, vários conteúdos que só na relação, né, enquanto que a criança no videogame não está sozinha, né, tem que olhar pra isso com atenção. É verdade, né, e também essa questão do presencial, né, outro dia, o Willem Brehman disse aqui em uma live, né, que a educação infantil, na opinião dele, era impraticável à distância, né, uma opinião tanto quanto forte, né, mas ele disse isso baseado nessa, nesse entendimento, né, nessa realidade de que a imperia, a experiência, o contato, né, é muito importante para a formação das crianças. E quando você está no modelo de educação à distância, você perde, né, vamos dizer assim, alguns parâmetros, as crianças não são, vamos dizer, desafiadas a usar certos sentidos com a mesma facilidade. Então, no caso das brincadeiras, né, Ana, é pura realidade, é uma coisa muito concreta, né, que tem os sons, né, os barulhinhos, né, o envolvimento, e ali tem a aceitação, né, Ana, porque isso é uma coisa muito interessante, porque outro dia até citei aqui o caso de Durkheim, que observou, né, os rituais, que é uma constante em todas as formações humanas, porque quando você brinca com alguém, você está reconhecendo que essa pessoa é um par, é um semelhante, é um igual, não é isso, Ana? É isso mesmo. É a relação. É totalmente diferente, e quando a gente brinca na escola com as crianças, né, ou observa elas no faz de conta, né, ou quando você propõe essas atividades de brincadeira, você está conhecendo seu aluno, é incrível. Assim como quando ele faz artes, né, bom, o tempo todo você está conhecendo seu aluno, né, em várias atitudes, mas no brincar é muito interessante, quando tem ganhar e perder, né, aquele que não aceita, a criança muito ansiosa, a criança muito exibida, a criança muito tímida, né, como é que você lida com essas questões? São questões delicadas, importantes, né, a gente tem que estar muito ligado em cada um e com orelhas e olhos muito abertos para acolher essas dificuldades que surgem, né, na relação, e só na relação, né. Quando eu dou aula lá na faculdade, né, de pedagogia, tem uma disciplina, uma das disciplinas que eu dou jogos e brincadeiras. Então, são adultos, né, são adultos de 18 anos até tem gente mais velha lá que eu, né, e quando eles estão brincando, Divaldo, é muito engraçado porque é um comportamento que volta a ser criança, então, eu fico imaginando aquele adulto que corre, que empurra o outro, que puxa a cadeira, sabe, umas atitudes assim que eu fico, gente, eu não acredito que vocês estão fazendo isso, a gente só está aprendendo para ensinar para a criança, não, mas eles entram com tudo e dá para reconhecer, assim, a criança que foi aquele adulto, né, a gente se diverte com isso, mas eu aponto, né, você devia ser uma criança terrível que não aceitava as regras, né, então, é uma forma da gente conhecer, né, se conhecer, conhecer o outro, sem dúvida. A Carminha está reclamando aqui algumas vezes que a internet dela, né, está caindo, a nossa está perfeita, mas, realmente, às vezes, a internet em alguns lugares realmente fica muito instável, mas fica tranquila, Carminha, porque essa live vai ser gravada, você pode acessá-la mais tarde, ainda hoje, aqui no Instagram, e amanhã, ela já vai estar disponível também no YouTube da Rede Pedagógica, que é youtube.com barra cdcanal barra rede pedagógica. Eu quero recomendar a todos vocês, a todos vocês que se inscrevam no canal da Rede Pedagógica no YouTube, porque tem um montão de conteúdos legais e inéditos para vocês lá neste canal. E, Ana, então, realmente, o pessoal, está lembrando aqui das brincadeiras, escravos de Jó, você sabe, Ana, não sei por que cargas d'água, mas eu já fui ajudante de uma professora, da Educação Infantil, quando eu tinha lá uns sete anos de idade, e eu lembro da professora brincando, olha, você vem até hoje, lembro bem claramente, brincando de roda, aquela canção lá, essa das escravos de Jó, lembro bastante, que as crianças brincavam na rodinha, e é muito envolvimento, tinha várias brincadeiras também, a Linda Rosa Juvenil, você lembra dessa, Ana? Claro, a Linda Rosa Juvenil, as crianças e os meus alunos, quando a gente brinca da Linda Rosa Juvenil, a gente faz um teatro, é uma brincadeira de roda que propicia muito essa possibilidade de transformar numa cena de teatro, um é a Linda Rosa, outro é o príncipe, outro é o mato, outro é o tempo que passa ao redor, é uma brincadeira incrível, agora, escravos de Jó, a gente não brinca mais, não, assim como outras, Barra Manteiga, Na Fuça da Negra, são brincadeiras preconceituosas, são brincadeiras que a gente canta sem perceber, mas a gente está falando de um sofrimento muito grande, dessa situação brasileira estúpida, que foi esse período enorme da escravidão e a gente ainda não se desfez disso, então, essas são brincadeiras, não vou entrar aqui no longo discurso, não é o caso, mas a gente evita, tem tantas outras para brincar. É muito legal, gente, porque realmente só na rede pedagógica a nossa posição exatamente é essa, pode ter milhões de pessoas que gostam, mas se uma pessoa se ofende com aquilo, a gente costuma evitar, vamos evitar para realmente, lógico também, gente, como o próprio Willen que eu já citei aqui, Bremer estava dizendo, que nós não podemos também nos aferrar com o politicamente correto, de ficar tendo a regular coisas da infância, mas é bom ter esse equilíbrio, não é, Ana? Ah, eu acho que esse assunto é sério, não é, Edivaldo? Não é um assunto que a gente pode ou não evitar, a gente deve evitar, sim, porque é um sofrimento, é uma dívida que a gente tem, e então, uns gostam, outros não gostam, mas eu não vou mais ensinar, não vou mais brincar disso, porque ofende os negros, ofende e traz de volta essa coisa horrorosa que, enfim, que precisa ser discutida, mas não ficar brincando, é muito pejorativo, Edivaldo, barra manteiga na fuça da nega, não precisa nem dizer o que é isso, é pesado, pesado, é agressivo. Oi, Edivaldo, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos sim, Ana. Não, o pessoal vai dormir e a gente não faz. Eu queria só ler uma coisa aqui, Edivaldo, nesses textos que eu coloquei aqui, alguém, não lembro, quem cita aquele educador alemão, Frobel, não sei falar muito alemão também, Frobel, de 1780, olha que coisa, século XVIII, depois ele morreu em 1852, mas ele, sabia que ele foi o fundador do Jardim da Infância? Eu acho incrível isso, ele deu esse nome de Jardim da Infância, olha que bonito que ele fala, onde as crianças eram consideradas como plantinhas, plantinhas de um jardim, do qual o professor seria o jardineiro. Eu achei muito bonito, a gente fala Jardim da Infância, falava, né? Eu já tinha pensado assim no Jardim da Infância, um jardim onde as crianças brincavam, da infância, mas não como plantas e o professor como jardineiro. Bonita a imagem, né? É muito bom, muito legal, Ana. Mas qual será a brincadeira desta noite, hein, Ana? A brincadeira desta noite é uma brincadeira que eu falei dessa repetitiva, né? Que a gente vai repetindo a estrutura. Ela está nesse livro aqui, sabe? Ela está no DVD desse livro ou no QR Code, muito bem gravada com uma turma enorme de jovens, né? As pessoas que fazem o DVD são músicos e brincantes, então tem músicos, tem brincantes, tem crianças. É um palco, assim, cheio, né? Isso aqui era o cenário, né? Isso aqui era gigantesco. Então, eu queria fazer ela. Ela não é curtinha, não tem problema, né? A gente não... Eu quero fazer a sequência inteira, tá bom? Tá joia, Ana? Vamos lá. Então, vamos. Então, vamos trazer os meus amigos para cá, que eles não podem ficar de fora, se bem que eu não vou conseguir manipulá-los porque eu tenho que fazer os gestos. Mas, a gente está lá no Instagram, né? Com a Aninha. Olá! Vamos visitar lá no Instagram que tem muitas brincadeiras. É isso aí, Aninha. O Topo também que está sempre com a gente. Oi, pessoal. Vá lá no Instagram da Natatinha você adora, né? Você mesmo. Você é muito fofo. É! Isso mesmo! Lá tem brincadeiras animadíssimas! Pois é, lá eu... Tudo começou com esse período que nós estamos de isolamento e eu queria ensinar brincadeiras e algumas brincadeiras eu faço com os meus amigos para não ficar sozinha e eu preciso de companhia. Neste momento, eu vou deixar eles assistindo a brincadeira, tá bom? Porque essa é difícil para vocês fazerem. Eu acho que eu vou pôr inclusive vocês aqui olhando daqui, tá bom? Aqui tem uma mesinha eles ficam olhando. La bella polenta cozinha é uma brincadeira que vem da Itália, né? Nossa cultura tão miscigenada aí por tantos lugares, incríveis, mas lá todo mundo canta, né? Aqui sobraram algumas palavras em italiano que vocês vão ver, mas ela é uma tradição, tá bom? Preparados, vocês podem me acompanhar, ok? Não vou ficar assistindo. Chamem as crianças! Quando você planta Béla polenta, Béla polenta, Béla polenta, Cê brota cozi, Cê planta cozi, Cê brota cozi, Cê planta cozi, Cê brota così Cê cresce così Quando cê flora La bella polenta La bella polenta Cê flora così Cê planta così Cê brota così Cê cresce così Cê flora così Quando cê corta la bella polenta La bella polenta Cê corta così Cê planta così Cê brota così Cê cresce così Cê flora così Cê corta così La bella polenta così Cê planta così Cê brota così Cê cresce così Cê flora così Cê corta così Cê cose così La bella polenta così Cê cia brota così Cê mangia la bella polenta La bella polenta Cê manja così Cê planta così Cê brota così Cê cresce così Cê flora così Cê corta così Cê cose così Cê manja così La bella polenta così Cê manja così Cê caga così Dá pra entender Muita coisa Cê O Edivaldo Essa última parte Foi censurada Pro nosso livro A melhoramento Não gostou muito De falar cagar Mas É uma palavra Um pouco chula Mas dentro do contexto Enfim As crianças adoram Os professores Quando ensino Morrem de ir Mas a gente fez Em vez de falar cagar A gente fez Quando cê La bella polenta La bella polenta Cê cose Aí cresce così Lá, lá, lá Né? É, ficou bonitinho Fazer É o ciclo, né? Essa brincadeira é incrível Porque Ela trabalha um ciclo Da vida, né? Desde que você planta Cresce, corta Né? Cozinha, come E É muito bacana também Você pode fazer Uma relação com a ciência, né? Com o estudo Com a biologia Com a ciência, né? De Desse ciclo de vida E Então Mas eu não Não vou ficar aqui Me aprofundando Na explicação A brincadeira É muito bacana Como eu falei É uma brincadeira repetitiva, né? Porque tem uma estrutura Que vai desrepetindo E Espero que vocês tenham gostado Desculpem qualquer coisa Pelo cagar Mas Troque por Ou Pelo que você quiser, né? O que os bonequinhos acharam aí, Ana? Dessa palavra, hein? Desse uso dessa palavra aí Ai, você é maravilhoso Quando você falou cagar Eu dei muita risada Eu não sei Eu fiquei assim Um pouco Em dúvida Se eu ria Ou se eu tapava Os meus ouvidinhos Ai, Pipi É só uma brincadeira, né? E você, Topo? O Topo dormiu O Topo É E o Topo dormiu Ele não vai aparecer Na próxima live Ele volta Não, né? Ana, até lembrei aqui Porque eu vi passando aí na tela A professora Luciene Rego Que faz amanhã Mal Lagrase Com live A partir das 19 horas Amanhã no dia 14 de junho Ela vai fazer aquele livro do Ilan Até as princesas soltam um pulpo Ah, é É Pois é, né? Edivaldo É É isso, né? Até as princesas soltam um pulpo É isso mesmo Esse livro é ótimo E Depende de como a gente fala, né? Edivaldo Às vezes você fala Uma expressão Assim Mas com afeto, né? Com afeto Não ofende Dura quando você fala Até um bobo De uma forma Pesada, né? Então As palavras Têm um peso De acordo também Com o que você Está colocando nelas Né? Isso é uma brincadeira Não é uma brincadeira É isso O que o Ilan falou Não podemos ficar também Censurando Querendo Ser os policiais Ser a polícia Das escolas Das crianças Policiando demais É Engraçado isso, Ana Porque Alemanha Passou por uma fase Chamada de Us policiai Em que o Estado Regulava até os costumes Dentro das casas O Estado Invadia tudo Para moralizar A sociedade Então isso realmente Ficou no passado, né? Realmente O Estado Não tem que ficar Moralizando As pessoas E também Precisamos respeitar As palavras As coisas, né? Logicamente Não podemos Colocar conotação Negativa Nas coisas, né? Especialmente Para ofender as pessoas Mas Eu gostei muito Da brincadeira E bem legal Viu, Ana? É É É muito bacana Fazer isso Com as crianças, né? Uma vez Duas Três E eles vão imitando É uma delícia E a gravação Está linda Linda Dessa Dessa brincadeira Que está aí No desafios musicais Nesse livro Que eu falei Legal Então, gente Olha A Ana está aqui Com a gente Nessa aula, né? Essa terceira aula Aqui, ó Do curso A BNCC Das Brincadeiras Esse curso Que está Nota 10, né? Estamos até Recomendando Que você Não apenas Faça o curso Mas também Compre o livro A BNCC Das Brincadeiras Que é Uma fonte Essencial Das brincadeiras Do repertório Que está sendo Apresentado Neste curso Que vai ter Mais de 80 brincadeiras E tudo Muito bem Fundamentado Você que não Se inscreveu Ainda Pode ir Em www.rpad.com.br E se inscrever No curso E você terá Acesso A 4 aulas Gratuitas E quem Adquiriu o curso Por 4 parcelas De 50 reais Ganha, tá? Uma camisa Aqui Da rede pedagógica Tá joia? Então Eu ganhei a minha Hoje Pois é, Ana Ficou muito bem Você essa camisa Essa camisa Foi feita Para você Viu, Ana? É, eu estava Esperando Aí Chegou Veio de longe É, uma energia Diferente, né? Porque foi feita Com muito carinho Com muito amor, né? Tudo aqui na rede É feito com muito carinho Com muito amor E com muito respeito A você Professor Ana Aconteceu uma coisa Bem legal, né? Nós já estamos Já terminando Aqui essa live Mas aconteceu algo Bem legal Por falar Dessa atividade Que os professores Fazem Compartilham Com carinho Aqui na rede pedagógica Que é a última Campanha do Google A campanha Que o Google fez Para homenagear Os professores Que estão se desdobrando Para fazer Educação à distância Para crianças Pequenas Para crianças Um pouco maiores Mas Exigindo que o professor Seja editor Edite vídeos Grave vídeos Se torne youtubers, né? Isso é muito difícil Então o Google Fez uma campanha Para homenagear Esses professores E esse vídeo Tem como desfecho Uma atividade Um vídeo Que uma professora Postou Aqui na rede pedagógica, né? Ela colocou O coração, Ana Fui colocando O nome de cada um Dos alunos dela Com muito carinho, sabe? E no final Ela fecha os bracinhos Do coração Ficou muito Muito bonito Lindo Milhares de professores Copiaram isso Aí o Google Veio à rede pedagógica E licenciou Esse conteúdo E publicou Na campanha Então As professoras Da rede pedagógica Estão de parabéns A Tatiane, né? Que foi a professora Que teve essa ideia Sensacional, né? Muito carinhosa Muito amorosa Também está de parabéns Ana Então eu vou deixar você aí Se despedir Da forma como você achar Melhor E nós voltamos, né, Ana? No próximo sábado Nós voltamos, Ana? Voltamos? Estamos aí Sim, para a quarta aula, né? Tá jóia Então no próximo sábado Nós voltamos aqui Tá, pessoal? Vamos voltar mais cedo Ana, a gente combina Depois orar direitinho Tá jóia? Pode ser? Tá ótimo Eu queria agradecer Edvaldo Agradecer vocês A equipe de vocês E educadores Professores Que eu sei Estão aí numa batalha Eu também sou professora Nunca tinha dado A aula à distância Tive que aprender Aprendi um monte, né? Agora, os que trabalham Com crianças pequenas Devem sentir uma falta Tremenda das crianças E as crianças Dos seus professores, né? Porque é uma relação Muito forte Uma relação de referência, né? Então é uma situação Muito delicada E eu também fico Comovida com essa professora E com tantas outras, né? Que estão se desdobrando E para manter algum vínculo Mas a gente sabe O quanto é difícil, né? Então, nós professores A gente precisa sim De reconhecimento Porque a gente está Se desdobrando Para manter o vínculo Para manter, né? As aulas E adaptar, né? Minhas aulas eram todas práticas, né? Eu estava no meio De um curso de artes Onde os alunos Metem a mão na massa De fato, né? Os alunos de pedagogia Um monte de atividades práticas E ficamos aí Reduzidos a uma telinha, né? Mas a gente faz o que pode, né? E é o que nós estamos podendo A gente está fazendo É isso aí Professores Obrigada aí Até o próximo sábado E espero vocês no curso Nós vamos ter muitas surpresas, né? Vamos poder aprender Muitas brincadeiras novas E também conhecer educadores Que falam sobre as brincadeiras E a referência com a BMCC Ok? Então, um grande beijo Para vocês E até a próxima Muito bom, Ana Vamos dar aqui um abraço Pessoal, né? Que está comentando aqui, né? Pessoal Muito bacana Dando parabéns aqui Para você Viu, Ana? Até para mim Dando parabéns Mas eu sou aqui Na verdade, gente Eu sou só uma escadinha Aqui Para a Ana Então, quero dar Parabéns Parabéns para todas vocês Silvana Parabéns aqui Para a Janaína Parabéns para todas vocês Rose, né? Olha só A turminha está aí Vindo também Para se despedir É, Topo Didio acordou Né, Topo? Quem é mais velho Lembra do Topo Na televisão? Eu era muito famoso Na televisão É mesmo, Topo Não tinha nem cor Na televisão Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Até a próxima Ê Boa noite, amigos E obrigada por tudo Bye, bye Bye, bye, Ana Muito obrigado Boa noite aí, turminha também Boa noite a vocês Professoras Professores Mães Todo mundo que está Acompanhando essa live Realmente foi maravilhosa Como está todo mundo Aqui comentando A Ana é ótima E vamos mantendo Esses encontros aqui Sábado da noite Com a Ana Tati Algumas pessoas perguntando Vai continuar Depois do isolamento social Vai sim Nós começamos Com esse movimento Para atender Os professores Na verdade A rede pedagógica Começou a fazer Um monte de lives Durante O isolamento social Até Para termos O que fazer De útil Às vezes Falta o que fazer De útil E nós vemos Então com essa programação Fazendo Não nós fazendo sozinhos Mas fazendo com elas Nós participam aqui E colaboram E ajudam E formatam E dão sugestões Realmente está sendo Maravilhoso Compartilhar Com essas professoras Tudo que nós Encontramos de melhor E também receber delas Nesses montes de corações De coisas boas A educação se faz A muitas mãos E a muitos corações Muito afeto Muito afeto É isso aí Então tá jóia Ótima noite Ana Muito obrigado A gente se fala Novamente no sábado Ok Beleza Boa noite Então para todos Boa noite Boa noite pessoal Sábado então Nós temos Live aqui Com a Ana Tatiana Você não perde por esperar As aulas estão maravilhosas Boa noite Tchau Eu quero cumprimentar Todas vocês Que estão aqui Na live ainda Ou que vão assistir Essa live depois Aqui na pessoa Olha só Da Vitória Tá jóia Vitória Regia Vou pegar mais uma pessoa Aqui também Olha eu quero cumprimentar Mandar um abraço Para todas vocês Que estão acompanhando Essa live E que vão assistir Essa live depois No Youtube Da Rede Pedagógica No Instagram No Facebook Tá Aqui na pessoa Da Rose Santos 317 Tá jóia Um abraço Para você também Nazaré Um abraço Para todas vocês Foi muito bom Estarmos aqui Com vocês Tá jóia Daqui a pouco Voltamos Para uma live Sobre a programação De amanhã Boa noite Até daqui a pouco Boa noite pessoal Tchau Tchau Tchau